Oi, tudo bem? Desculpa a visita, eu só vim te falar Tô afim de você e se não tiver cê vai ter que ficar Diz aí! Com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, ó, nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de vez Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de mês Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de mês Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de mês Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Obrigado! Hoje eu tenho certeza Se beber do trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tá facinho de eu fazer uma besteira Ter um litro e um copo vazio E o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela E pra falar desse assunto que machuca Eu vou chamar ela Manilha Medusa! Ei, safadão! Não vou deixar você sozinho nessa não, viu meu amigo? É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Tá fácil ainda eu fazer uma besteira Tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mais uma coisa certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Ô Marília! Safadão! Se eu ligar pra ela Estrago a sua vida ou a vida dela Estrago a minha vida Aonde foi parar o seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber, baby, como você é E os problemas a gente resolve depois, né? Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Aonde foi parar o seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Deixa o mundo saber Deixa o mundo saber, baby, como você é Enquanto eles tão indo trabalhar E os problemas a gente resolve depois, né? A gente faz amor Porque quando você desce a lua também desce pra ver Já me ganhou, agora é só me levar pra você Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo Oi, tô te ligando pra você passar com casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém que sinto saudades Não, não é verdade Eu e você nada a ver É que o meu bem te perguntou do seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Cravesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol diz que era agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Oh, 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 oh Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta No meu carro que se apaixonou na rota É, não sou eu Meu parto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, não, não sou eu O meu parto que ficou apaixonado Travesseiro dependente e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quero agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Pra nós dois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu ponto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um dia sem você parece uma Eu disse cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu ponto nos dedos Eu disse todos os beijos que eu não te vejo A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Quero ouvir! E já pensou O acondicionado no quinze e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero e aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado e bebo dobrado ouvindo um modão A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou Seria o quê? Seria enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta E você me arrebenta E o coração não aguenta E os 10% aumenta A terceira música nem acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celular na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, nosso amor seria enganou O quê? Seria enganou Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Garçom troca o DVD Que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta Desse jeito você me desmonta Cada dose cai na conta e os 10% aumenta Desse jeito você me desmonta Desse jeito você me desmonta Vem comigo assim Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um isque, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pó e por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um isque e um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, eu quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um pop por você, mais uma vez o meu coração deu pt A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou passado pra você Precar o safadão Assim ó Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não vou nem atrás Faça o que sempre fez E não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Eu visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração E que nenhuma lágrima minha vai vir Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Joga a mãozinha pra cima Da minha vida você não merece saber Diz, diz, mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Yeah 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 E Yeah Amém É, já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de qual Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora São Paulo! São Paulo! Por que você não vem e deita aqui no meu lado? Acende a luz da noite, vamos ficar acordados Voar umas estrelas e desvendar o infinito Sem briar de amor, dizer que nunca foi dito Assim vem, 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 vem Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Durante amor sem fim, sem você tá tão ruim Oh, 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 vem se eu falo assim Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Amanheceu, e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando Eu vou voando Por que você não vem pra mim Voando Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Esse amor sem fim, sem você tá tão ruim Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando, eu vou voando Obrigado! Obrigado! Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura De nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Em minhas mãos agora tá cada parte dessa nossa história Que eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E eu não sei se eu rasgo ou jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora, na hora, na hora da raiva Mas foi na hora, na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora da raiva Eu tava certo De que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado, no meu canto Eu só vivia assim Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra Uma dose e outra Toda madrugada Nessa vida louca Nem passou pela cabeça Nem passou pela cabeça Me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar Tropecei no seu beijo Colei no seu rosto Eu queimei a língua Foi na ponta do queixo Me acertou de jeito Olha eu na sua vida Pensa, explica Como é que a gente fica Como é que a gente fica Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Ah, se eu não me falo E a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto do amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tato Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tato Eu fiz amor, não fiz a malã Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor esparriu pelo ralo Ah, se eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto do amor que você não assume Já que é assim Pego minhas roupas Vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tato Eu fiz amor, não fiz a malã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a malã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tato Eu fiz amor, não fiz a malã Se beber hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Se beber hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão Quando a gente terminou Meu coração não aguentou, jurou Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Parei, pensei e não me segurei Olha eu de novo na estaca zero Caiu a ficha do quanto eu te quero Falando sério Parei, pensei e não me segurei Se beber hoje fosse a minha única opção Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando Pra dizer, hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinho Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição, por amor, só serviu pra me machucar Tá na sua mão Tá na sua mão, você agora vai cuidar Fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição, por amor, só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel Esse amor bateu de frente Não sai mais da minha mente Como faz pra segurar Já tô logo pra beijar E a areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem Em janeiro você vem Em janeiro você vai Mas se quiser Pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Só um pouco mais E a areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem Bebê eu vou ser pai Mas se quiser Pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Infelizmente, as pessoas que se submetem A essa situação, entendem Que é assim Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Amante não usa aliança e velho